E que nesta noite nós possamos ser cheio da graça e do poder de Deus. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui mais uma terça-feira e junto queremos nos alegrar no Senhor. Louvamos a Deus porque passamos aqui um período falando sobre um Deus que cuida de nós, ainda quando nós temos portas fechadas, até falamos que o nosso desejo era pregar sobre portas abertas e graças a Deus o Senhor Jesus já abriu as portas da igreja, pelo menos por esse período, cremos que vai cada dia ficar melhor, então não vamos mais precisar estar aqui transmitindo, até vamos transmitir, mas terá o culto presencial. Nesta noite então eu quero falar aos irmãos, vamos concluir então este assunto, um assunto que falamos aí três terça-feiras sobre o Deus que trabalha nas nossas vidas, quando nós estamos distanciados, quando nós estamos no confinamento, falamos sobre Noé e sua família na arca, falamos também sobre a viúva que precisava de um milagre e com a sua porta fechada Deus abençoou e ela teve o seu milagre, falamos de um Deus que ouve as nossas orações quando nós estamos nas nossas casas com as portas fechadas. E nesta noite eu queria falar sobre um Deus que nos ama e que se preocupou com nós e deixou a porta aberta, uma porta que vai se fechar, mas essa porta, o dia que essa se fechar não terá mais chance, não terá mais oportunidade. E é interessante que o Isaías, que é o profeta messiânico, ele tem uma visão e nós queremos traçar então nesta noite um paralelo entre a visão que Isaías teve com o que o escritor aos hebreus escreve sobre esta porta, que é a porta da salvação, a porta da graça. Deus estabeleceu um período onde que essa porta foi aberta, mas essa porta um dia se fechará, e então não haverá mais salvação. Nós queremos falar nesta noite sobre algo que a Bíblia fala sobre o tempo oportuno. E nós queremos então iniciar lendo o texto de Isaías no capítulo 6 e depois nós vamos ler para traçar um paralelo com esse texto, Hebreus no capítulo 4, nós vamos ler ali o texto aonde que fala sobre nos achegar ao trono da graça em tempo oportuno. E é interessante que, como eu já falei, nesses períodos onde que portas se fecham, portas se abrem e a gente fica confinado e a gente tem liberdade para adorar, existe esse distanciamento, mas durante todo esse período existe uma porta que sempre esteve aberta, que é a chamada porta da salvação. Essa porta se abriu há quase 2 mil anos atrás, com a morte e a ressurreição de Cristo, iniciou-se então a abertura da porta de uma era, de um tempo de dispensação onde Deus dispensou ou dispensa o seu povo a sua graça. Ouvimos aqui no domingo uma mensagem pregada pelo pastor Cláudio sobre o poder da graça, sobre o que há por trás dessa graça que para nós ela chega de forma gratuita, mas o preço que foi pago. E é dentro dessa graça que a porta se abre, é onde nós temos salvação e eu quero falar nesta noite então sobre isso, uma porta chamada porta da salvação. Um momento oportuno, é mais sobre o tempo mesmo do que a porta nós queremos falar hoje. E o texto é bem conhecido, que é o texto que por muitas vezes é lido até em cultos de missão, já que aqui é comissionado o profeta Isaías para pregar a palavra e Isaías é chamado como profeta messiânico porque é o que faz mais menção da vinda de Cristo. E é interessante que esse texto aqui, Isaías, ele tem uma visão mais aproximada do que nós e nós vamos falar sobre isso esta noite então. Vamos ler o texto? O texto diz assim. No ano que morreu o rei Isaías, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono e o seu manto encheu o templo. Acima situavam-se os serafins, cada um tinha seis asas, com duas cobriam as suas faces e com duas cobriam os seus pés e clamavam uns aos outros dizendo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória e os umbrais da porta moveram-se a voz daquele que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, porque estou arruinado, porque eu sou um homem que tem os lábios impuros e habito no povo de impuros lábios e os meus olhos tem visto o rei, o Senhor, o Deus dos Exércitos. E ele colocou sobre mim a sua boca e disse, veja isto, tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi removida e os teus pecados purificado. Então esse é o texto de uma visão que o profeta Isaías tem lá no capítulo 6 e essa visão, irmãos, ela é uma visão, a gente sabe que é uma visão de comissionamento quando Deus chama Isaías para pregar, como Deus chama Isaías para profetizar sobre o reino messiânico. Mas esse texto, ele tem algo que eu achei muito importante e que eu estava pensando hoje durante o dia sobre exatamente o que o escritor aos hebreus fala no capítulo 4, que nós devemos chegar confiantemente no trono da graça, a fim de que alcançamos misericórdia em tempo oportuno. Essa é a expressão e depois nós vamos ler esse texto de Hebreus capítulo 4. E eu estava lendo aqui dois objetos importantes na visão de Isaías, que é a visão do trono e do altar. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei Uzias, é interessante que é uma visão, mas ele faz questão de datar quando isso aconteceu. E é interessante também que esse texto, ele começa com uma narrativa de morte e morre, a morte é de um rei e essa morte de um rei é algo que não é fictício também, não é algo profético, não é algo de uma visão, é algo real, literal, foi algo que aconteceu, a morte do rei Uzias. Mas se nós partíssemos de um princípio de que a porta da graça, ela vai iniciar exatamente com a morte de um rei. Quando Jesus morre, dá-se o ponto de partida da porta da graça, do tempo oportuno, a oportunidade de salvação pela graça, iniciou-se também com a morte de um rei. Então, é muito interessante quando Isaías faz essa menção, dizendo no ano que morreu o rei Uzias, ele está dando memória de algo que aconteceu. É claro que a gente sabe que existe um contexto literal sobre um parentesco de Isaías com esse rei, mas eu queria trazer para o lado espiritual desse texto, quando ele fala no ano que morreu o rei Uzias. E se nós tirássemos a palavra rei, ou Uzias, literalmente falando do seu parente, do seu tio, o rei daquela época, e ficássemos só com essa expressão, no ano em que o rei morreu. Nós sabemos que Jesus, lá no livro de Mateus, ele é conhecido e é configurado como o rei dos judeus. E isso nos alegra saber que foi no ano em que o rei Jesus morreu, naquele período que Cristo morreu, naquela época que ele morreu, e ele não só morreu como ressuscitou, mas no ano em que ele morreu, inicia-se então o tempo da graça, inicia-se então o tempo da salvação. É nesse período que vai se iniciar o período em que Deus vai estabelecer um plano de salvação para nós. Mas não é sobre isso que eu quero falar, eu só estou falando sobre esse período para uma memória de quando esse período iniciou. Mas a visão de Isaías como um todo é importante, quando diz assim, ele viu o Senhor assentado sobre um trono exaltado e a sua orla encheu o manto. Então, a primeira coisa que ele tem na visão é a visão de um trono. E nós sabemos que Isaías vai fazer menção também sobre o templo. Ele fala sobre o templo, é claro, porque ele já não está mais vivendo no período do tabernáculo. Ele está falando do templo, que era uma figura idêntica ao do tabernáculo. Quando Isaías, ele está profetizando, já tinha passado o período do reino de Salomão, que foi o rei que construiu o templo. E nesse período, então, agora, ele estava tendo uma visão como se fosse a visão do templo, com as mesmas características do templo. Isso tinha, então, o altar do holocausto, tinha ali a mesa dos pães, tinha ali também o castiçal, tinha o altar do incenso, onde que uma brasa era queimada e a fumaça subia diante de Deus. Mas tinha também um véu e atrás daquele véu estava um dos utensílios mais sagrados, chamado a arca da aliança, ou a arca do testemunho. E esse véu separava algo que era mais importante, porque ali em cima estava uma tampa chamada propiciatório e ali em cima era onde se manifestava a presença de Deus. A glória de Deus, a presença do Senhor, ela estava ali. Então, é importante nós analisarmos isso, que quando Isaías, ele entra no templo, é como se fosse descortinado uma visão e ele consegue enxergar além do templo. Mas o que Isaías está vendo não é mais o templo de Salomão. O que Isaías está vendo é algo que nós não conseguimos ver e ele viu. Isaías está falando do templo das regiões celestial. Porque ele está dizendo assim, eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. Agora imagine você, um profeta antes do tempo da graça, profetizando o que aconteceria depois da morte de Jesus. Ele está vendo um Cristo já glorificado, que foi arrebatado e que já subiu aos céus. Aquilo que nós não conseguimos ver, nós só vemos pela Bíblia e pela fé, Isaías conseguiu enxergar. Isaías sai do âmbito natural do templo de Salomão. Salomão, possivelmente ele estava no templo quando ele tem essa visão, mas quando ele chega lá, ele é transportado por uma visão superior, uma visão maior. E ele vê então um alto e sublime trono. Que trono era esse? É o trono celestial. Nas mesmas características do tabernáculo, nas mesmas características do templo, mas agora ele vê o trono celestial. E o mais importante, ele não vê o trono celestial no tempo da lei. Ele já vê no tempo da graça, por quê? Porque ele vê Cristo assentado sobre este trono. É interessante que no tempo da lei, o que se via sobre o trono, que era o propiciatório, o trono, para você ter uma ideia, é o mesmo que o propiciatório, porque era ali onde estavam os querubins, um de frente para o outro, dizendo santidade ao Senhor e era ali que se manifestava a glória de Deus. Então, na antiga aliança, tudo que os sacerdotes conseguiam ver era dois querubins, um de frente para o outro, de ouro, uma tampa de ouro chamada propiciatório, que vem da palavra propício, que quer dizer favor. Então, ali o favor de Deus era estabelecido, mas era só o que os sacerdotes conseguiam ver. Mas Isaías consegue ver, não esse trono feito por mãos humanas, mas na nossa cidade celestial, no grande templo da cidade de Deus, ele consegue ver aonde existe agora o favor de Deus, o trono da graça, e ele consegue ver já o período da graça, a porta da graça aberta, por quê? Porque ele não vê só o trono, ele não vê só os querubins, mas ele vê o próprio Senhor assentado no trono. E é interessante que ele vai decifrar, ele vai dizer, ele vai nomear quem é este Senhor, ele diz que é o Senhor dos exércitos, porque ele diz, olha, e os anjos diziam, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Nós sabemos que Jesus, ele veio na terra, e como Jesus, ele veio na terra, ele veio como dois personagens, ele veio como o guerreiro, como o lutador, está lá no Salmo 24, o rei da glória, quem é este rei da glória? O vencedor de todas as batalhas, mas na segunda estrofe, ele aparece como o rei da glória, que é o Senhor dos exércitos. Quem é o Senhor dos exércitos? É Jesus. Que exército é esse? É a igreja, são todos os que serão redimidos no tempo da graça. Então, veja que essa visão é uma visão muito futurista, para nós ela já é futura, porque nós vamos chegar nesse trono, mas para Isaías foi muito mais futurista, alguém que está vivendo o tempo da lei, conseguindo enxergar o tempo que é além do nosso tempo, o tempo da graça. Então, o que Isaías vê? Ele vê esse trono. Só que, o que acontece quando ele vê esse trono? Esse trono traz a ele uma luz, a glória, o texto diz que a glória, olha só, eles ouviam, santo, santo é o Senhor dos exércitos, que era o que os querubins estavam cantando, que era o que os arcanjos estavam ali, os serafins, melhor dizendo, estavam cantando, e ele diz assim, toda a terra está cheia da sua glória. Essa expressão, toda a terra está cheia da sua glória, é exatamente o que aporta da salvação, o que esse tempo oportuno, o tempo de oportunidade caracteriza para nós. Por quê? A graça é para os quatro cantos da terra. Então, quando ele diz assim, a glória do Senhor enche toda a terra, ele está dizendo assim, o amor de Deus, que deu o seu filho Jesus para morrer, foi pelo mundo. Então, essa glória, que é a graça de Deus, ela invade toda a terra, e ele vê essa glória. Essa glória é uma luz, que ela é tão forte, que Isaías, a gente até costuma dizer que Isaías começa a fazer um comparativo no povo que ele está vivendo. Naquele momento, irmãos, quando Isaías tem essa visão, tudo o que ele consegue ver é o seu interior. Tudo o que ele consegue ver é o seu pecado. Tudo o que ele consegue ver são as suas falhas. Tudo o que ele consegue ver é a sua iniquidade. Tudo o que ele consegue ver é as intenções do coração, porque essa luz é como uma luz forte de raio-x, que ela consegue mostrar você por dentro e por fora. Isaías agora, então, tem uma visão, e aí ele se preocupa, porque ele diz, eu cheguei diante do trono de Deus, e eu sou pecador, e eu vou morrer. A graça, ela nos proporciona a oportunidade de estarmos diante de Deus. A graça, ela nos leva diante do trono, e esse trono de Deus, essa glória de Deus, por quê? Porque o véu do templo foi rasgado. Então, hoje, o escritor aos hebreus, nós vamos ler o texto depois, diz assim, que nós temos acesso ao trono da graça. Só que esse acesso que nós temos ao trono da graça, ele vai revelar quem nós somos. Ele vai mostrar os nossos pecados, ele vai mostrar todas as nossas falhas. Como eu já disse, é como o raio-x, por quê? Lá na antiga aliança, o que tinha dentro do propiaciatório? Tinha as tábuas da lei, que era o que identificava. Agora, quando Isaías vê uma luz, ele está vendo a própria palavra de Deus, que está mostrando o seu pecado. E nessa visão, então, ele vê aquele trono, ele vê o seu pecado. E aí ele faz uma menção interessante, diz assim, Isso aqui também é uma visão futurista. Quando ele fala que os umbrais da porta, lembre-se, Isaías estava dentro do templo. O templo, ele tinha as portas. Certamente, ele estava lá na primeira porta, que dava acesso ao templo, e ele enxergava, então, agora, o véu do templo. E essa porta que ele está vendo, na visão dele, ela foi chacoalhada, como que houvesse um terremoto. A Bíblia diz que os umbrais da porta se moveram. Mas se moveu quando? Quando uma voz clamava. E aí nós vamos olhar lá para Mateus, quando Jesus está na cruz. Jesus, ele fala sete frases importantes na cruz. Mas quando ele fala a sua última frase, Sabe qual é a última frase? É a frase que dá abertura para a porta da graça. Sabe qual é a frase que Jesus fala? Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele está dizendo assim, Já fiz tudo o que tinha que fazer, já consumei a minha obra aqui, e agora está terminando o período. É o momento em que o rei morre. É o momento do ano que o rei morre. Só que quando Jesus fala essas palavras, e a Bíblia vai dizer em Mateus, no capítulo 27, que ele clamou em alta voz, dizendo, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Então esse clamor que Isaías ouviu, é o clamor que Jesus está dando na cruz do Calvário, dizendo, está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E Isaías consegue ver a porta do tempo tremer. E agora, no dia que Jesus morre, é exatamente isso que acontece. Houve um tremor de terra, e também aconteceu algo importante. Quando Jesus fala essas palavras, Mateus capítulo 27 vai dizer, que o véu do templo se rasgou de alto abaixo. Agora a fumaça que estava queimando no altar, ele conseguiu invadir toda a área do templo, e o véu foi rasgado. Quando o véu foi rasgado, estava dizendo assim, Jesus morreu, o rei está morrendo, mas a porta da salvação está se abrindo. A partir daquele dia, a partir daquele momento, se estabeleceu-se um tempo chamado o tempo da graça. Esse tempo oportuno, que é chamado o tempo de hoje. É isso que Isaías vai conseguir ver. Ele vê então, e aí ele vê o seu pecado. Quando ele vê o seu pecado, ele vai ver então agora, o segundo objeto importante. Porque, se tivesse só o altar, Isaías teria visto toda essa visão, Isaías morreria, Isaías não teria chance de salvação. Mas, além do trono, havia algo mais importante que estava ali, que era o altar. E a Bíblia diz que quando ele vê o seu pecado, que ele vê toda essa cena, a Bíblia diz que um anjo sai. Um daquele ser afim saiu lá de cima, do trono de Deus. Ele foi até o altar, onde tinha brasas acesas. Ele pegou uma brasa, chegou diante do profeta, e tocou nos lábios, e disse, perdoado foi os teus pecados, perdoado foi as tuas iniquidades. Ele fala, olha, o ser afim voou em minha direção, tendo uma brasa viva na mão, o qual tirou do altar. Ele colocou sobre a minha boca e disse, veja isto, porque tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi removida, e o teu pecado purificado. Duas coisas que a graça faz. Ela perdoa a nossa iniquidade. O que é iniquidade? É o pecado com que nós já nascemos com ele, de Adão. Mas também fala, olha, iniquidade removida, e pecado purificado. A iniquidade só precisa ser removida, que é algo que a gente já nasce com ela. Mas os pecados nossos praticados, por omissão, ou por algumas coisas que nós fizemos, então esse pecado também é perdoado. Quando nós chegamos diante da cruz, quando nós chegamos diante do altar de Deus, existe perdão para os nossos pecados. E é isso que o escritor aos hebreus, ele vai trazer para nós, dentro dessa visão de Isaías. Olha só o que o escritor aos hebreus, ele traz para nós, nós vamos ler, para os irmãos entenderem. esse tempo que nós vivemos hoje, é um tempo oportuno, é um tempo de misericórdia, é um tempo onde Deus preparou para nós. No capítulo 4 de Hebreus, diz assim, a partir do versículo 11, Eu queria ler o versículo 16 ainda para você, que diz assim, portanto, cheguemos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdias, e achar graça em tempo oportuno. O que Isaías viu, era uma visão futura da graça. Três coisas importantes que nós temos que fazer, para termos a nossa salvação concretizada. Primeiro, chegar confiantemente ao trono da graça. Onde é isso? É chegar diante da presença de Deus, com todas as nossas falhas, com todos os nossos pecados. Pecador como nós somos, nós vamos diante do trono de Deus. Não existe mais mediador, não existe mais sacerdote, não existe mais sacrifício de animais. Não, tudo que a gente precisa chegar, é chegar diante do trono de Deus. Precisamos ir confiantemente, ou chegar com confiança. Mas quando chegarmos diante do trono de Deus, a visão que Isaías teve, é a visão que nós vamos ter, é uma visão dos nossos pecados. E como nós vamos enxergar isso? A Bíblia diz que uma glória, uma luz invadiu aquele lugar onde Isaías estava. E ali ele conseguiu ver os seus pecados. E nós como conseguimos ver isso, pastor? A gente consegue ver com a luz da palavra de Deus. Salmo 119, 105, a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés, é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Além do poder de Cristo, que reina sobre ele, que quando nós encontramos Cristo, a sua glória, faz com que a gente veja as nossas misérias, e os nossos pecados, nós temos algo que podemos tocar. Nós temos algo tocante, que pode mostrar os nossos pecados. É por isso que o escritor aos hebreus vai fazer uma ênfase, o que a palavra de Deus é. Ele diz, a palavra de Deus é a luz, que vai fazer um raio X em você. A luz vai mostrar como você é por dentro e por fora. Olha o poder da palavra, com o poder da luz que Isaías viu, e hoje essa luz, nós não precisamos ver um clarão, nós não precisamos ficar em êxtase, mas quando nós chegamos diante do trono da graça, nós temos aqui um poder, que pode nos revelar, quem de fato nós somos, o que nós temos, os nossos pecados, mas ele também traz a cura e a salvação. Olha o que o escritor aos hebreus diz, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é viva e poderosa, ela é aguda, ela é mais aguda que uma espada de dois gumes, ou seja, o poder dela vai além de uma espada, porque a espada pode transpassar a carne, mas esta palavra, ela transpassa a alma, ela chega no lugar onde os médicos ainda não encontraram e não descobriram, chamado de visão da alma e do espírito. Nós sabemos que somos um corpo, uma tricotomia, somos corpo, alma e espírito, porém, a gente não consegue separar a alma do espírito, mas a palavra de Deus já chegou lá, então lá no mais íntimo do coração, esta palavra chega, a divisão da alma e do espírito, ela vai entre as juntas e as medulas, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Aqui está o maior poder dessa palavra, poder de discernir as intenções do coração. A gente pode olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, e ver por fora, mas ninguém pode discernir as intenções do coração. Às vezes nós mesmos nos enganamos, porque a palavra diz que enganoso é o coração do homem, mas esta palavra de Deus, ela vem até os nossos corações, ela vai até o mais profundo, como a luz que Isaías viu. Agora para nós temos a palavra que revela quem de fato nós somos. E quando olhamos para esta palavra como luz, tudo o que ela vai mostrar é os nossos erros, é a nossa falha, é os nossos pecados, ela vai mostrar para nós que nós estamos condenados, e estamos à morte, mas esta mesma palavra vai indicar que além do trono, que nós chegamos diante de Deus, e vimos todo o nosso pecado, ela vai nos indicar um outro elemento chamado altar, que foi o que o profeta viu. E quando ela nos mostra o altar, é o que o escritor diz, cheguemos confiantemente ao trono da graça, para que possamos obter misericórdia. A misericórdia a gente não encontra no trono, a gente encontra no altar. E o que é o altar, pastor? O altar é a cruz de Cristo, aonde Cristo morreu, aonde iniciou-se o tempo da graça. E quando nós então olhamos para este altar, que é onde Cristo, o Cordeiro de Deus foi molado, nós lá no altar, não no trono, mas no trono serve, para mostrar o nosso pecado e o nosso destino, mas também indica o altar. E como ele viu o altar e o querubim indo, e pegando uma brasa para queimar os seus lábios, e purificar o seu pecado, na cruz de Cristo, nós encontramos o próprio Cordeiro de Deus, perdoando os nossos pecados. E aí nós encontramos então o que o escritor aos Hebreus diz, para que possamos obter misericórdia e achar graça. A graça nós achamos no altar. No trono nós vimos o nosso pecado e a nossa miséria, mas no altar nós encontramos a graça de Deus. e aí ele fala, para que nós encontremos em tempo oportuno. E eu finalizo aqui a mensagem, dizendo que nesse tempo, o tempo oportuno, que tempo é esse? É o tempo que iniciou-se, como eu já disse, com a morte do rei. Quando Jesus morreu e ressuscitou, no brado, no último clamor de Jesus na cruz, rasgou-se o véu, o rasgar do véu, era o símbolo de uma porta se abrindo, chamado porta da graça, porta da salvação. E esse tempo de quase ou mais de dois mil anos que já existe, é o tempo oportuno, é o tempo chamado hoje. É por isso que no mesmo capítulo, que é o capítulo 4, diz assim, se hoje ouvir, diz a voz de Deus, não endureça o seu coração. Ele está falando da oportunidade. Nós, como eu já disse, diante de tantas portas que se abrem e se fecham, existe uma porta aberta, e um Deus com a voz mansa e suave, falando, eu tenho salvação para ti. Então, se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração, porque duas coisas importantes que a gente tem, graça, como foi pregado o domingo, que algo que para nós não custa nada é de presente, e o tempo hoje. Hoje é um tempo presente. Por quê? Quando você conjuga o verbo, você tem três tempos. Passado, presente e futuro. O hoje é presente. E o que é presente é algo que é dado. Então, o tempo da graça, e o tempo de hoje, é um presente de Deus. É o tempo da oportunidade. Agora, deixa eu dizer para você, quando Isaías tem essa visão, ele tem a visão do trono, que mostra os seus pecados, e que é revelado tudo o que ele fez, mas ele tem a visão do altar. E nesse tempo da graça, nós temos a visão do trono, que revela as nossas falhas, os nossos erros e o nosso pecado, mas nós temos o altar, que é a cruz de Cristo, onde nós morremos. Onde ele morreu por nós, e onde nós temos vida. Mas vai chegar o tempo, que vai se fechar essa porta, que é a porta da graça. Então, quando essa porta da graça se fechar, vai aparecer um outro trono, chamado o grande trono branco. Está lá no livro do Apocalipse. Porém, no grande trono branco, termina-se a oportunidade, o tempo hoje já passou, o tempo hoje já se foi embora, o tempo da graça cessou, e lá no grande trono branco, também vai ser revelado as nossas falhas, os nossos erros e os nossos pecados. Só que no grande trono branco, diferente do trono que Isaías viu, diferente do trono que está proposto para nós, que é o trono da graça, nós temos o trono e temos o altar. Isaías viu o trono de Deus e viu o altar, mas no grande trono branco, não haverá altar. A graça cessou, Cristo já terminou o seu período da graça, Ele agora vem como juiz, e no grande trono branco, todos os pecados, todas as falhas, todos os erros do homem, serão apresentados, e eles serão julgados, só que não terão mais o altar para recorrer. Não haverá o altar, onde será perdoado os seus pecados, não haverá o altar, onde poderá remir os seus pecados, porque terminou o tempo chamado, tempo oportuno, tempo da graça. Então, deixa eu dizer para você, nesse tempo em que nós estamos vivendo, portas se abrem, portas se fecham, momentos de ficar em confinamento, momentos de voltar ativa, e assim nós vamos vivendo, mas existe uma porta aberta, chamada porta da salvação, essa porta nós encontramos, quando chegamos diante de Deus, e é revelado todos os nossos pecados, através da glória, e do trono de Deus, mas o mesmo pecado que é revelado, nos é revelado também o amor de Deus, em Cristo Jesus, Jesus e nós encontramos no altar, a salvação e a remissão dos nossos pecados, mas para aqueles que rejeitaram o tempo hoje, haverá um outro altar, ou melhor, haverá um outro trono, mas nesse trono, não haverá altar, ou seja, não haverá para quem ou para onde recorrer, por isso, se hoje, você que está me assistindo, ouviu a voz de Deus, existe um tempo oportuno, para você aceitar, esse tempo hoje, que é o tempo da porta da salvação, o tempo da porta da graça, essa porta, que um dia vai se fechar, que Deus nos abençoe, obrigado por estar conosco, nessas quatro terças-feiras, que essas mensagens, possam ter edificado a sua vida, e que você possa, todo dia, chegar diante de Deus, com confiança, porque existe uma porta aberta, para que nós cheguemos ao céu, Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos Senhor, pela oportunidade, de estarmos aqui, na tua presença Senhor, ministrando a tua palavra, sobre a vida dos teus filhos Senhor, falamos aqui Senhor, sobre um Deus, que nos guarda, como guardasse Senhor, Noé e sua família na arca, falamos de um Deus, que protege Senhor, falamos de um Deus, que faz milagre, como fizesse Senhor, na casa da viúva, falamos de um Deus, que ouve as orações Senhor, como o próprio Jesus, ensinou a oração do Pai Nosso, e nesta noite Senhor, falamos de uma porta, que está aberta, diante de nós, que é a porta da salvação, quando Senhor, nos deparamos, com os nossos erros, as nossas falhas, ó Deus, nós temos um altar, que nós podemos recorrer, com confiança, para obtermos a nossa salvação, em tempo oportuno, agora abençoa a vida dos teus filhos Senhor, nós pedimos a tua bênção, e a tua graça, na vida de cada um, no teu nome bendito Jesus, amém, Olá, seja bem-vindo ao Templo, que bom estarmos juntos, na igreja, na casa de Deus, lugar para oração, estudo da Bíblia, reunião de amigos e irmãos, depois de alguns dias, de distanciamento social, regressamos com cultos presenciais, nos templos, e falando nisso, mesmo com as igrejas abertas, ainda são essenciais, alguns cuidados, para evitar qualquer contaminação, pelo coronavírus, durante os cultos e reuniões, mantenha os ambientes limpos e ventilados, higienize sempre suas mãos, e objetos de uso frequente, e não esqueça da máscara protetora, evite aglomerações, respeitando o distanciamento social, recomendado para a segurança de todos, a propósito, aquela recepção calorosa, com abraços e apertos de mão, deve ser evitada, ainda por um tempo, tudo bem? E muito cuidado com as crianças, é importante que elas estejam sempre acompanhadas dos responsáveis, para que também cumpram todas as recomendações de segurança. Ah, e nada de ficar passeando pela igreja após o culto, ok? Deixe o ambiente, assim que as reuniões terminarem. E se você, apresenta sintomas da Covid-19, ou faz parte do grupo de maior risco para a doença, adore a Deus, por mais um tempo na sua casa, acompanhando os cultos transmitidos pela internet. Qualquer dúvida, converse com o líder da sua igreja, e desfrute desses momentos na presença de Deus. e desfrute com o líder da sua igreja, e desfrute com o líder da sua igreja, Obrigado.